Ah, mas eu acho que é mais rápido, mano. Não, quando esse idiota fica parado na porra do esgoto lá. É, isso tem um ponto. Você comprou o cyborg? Você dropou o M4, tu idiota. Ué, 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 tava na minha mão. Tava na minha mão. Ó o cara aí, quem que... Ah, fala, fala que é lento aí o joguinho. Ué, filho. O que é isso, cara? É uma foda, menina. Só marcar o time rushando. Ó a brisa desse cara, velho. O cara me pegou de pau na mão, deu na base. Os caras lá estão rushando, tá, velho? Uso. Abriu o MF, cara. 28 só do B.O. Não passou quatro caixas ainda. Pode ter comido o corredor aí, cara. Acho que eu tirei 9 do... Do esgoto aí. Peguei o MF. Tá. Tá. Matei point. Eu tô dando dor aqui agora. Ah, velho, tá meio... Cara, esse cara é muito bom com essa arma, cara. Acho que a WAGL na rank ficaria bom. Mas não sei. Tem que ver com os China, né? Se os China não fazia, não tem como saber. Mas acho que ficaria interessante, cara. Cara, se com arma de maluco. Cheio de VIP. A porra toda. Vagabundo do meu time já é ruim? Pina? Porra, a WAGL então fodeu pra mim, filho. Eu não vou ganhar nunca. Os caras pegam a arma com recuo diminuída. A porra toda. Já faz merda o jogo todo. Imagina a WAGL. Eu ia tá fudido, Davi. Fudado, velho. Olha ele aí. Ai, Jesus. Jogar de Léo e Sgun, ficar de ex, pago 10 um pico. Fala que a porra nenhuma, mano. Pô, Léo e Sgun também é impossível ficar de ex com a arma. Nem no ouro dá pra ficar. Deve ter ponte aí, velho. Ponte, corredor, sei lá. Pegou a M4. Boutem, Crono, comprou não, velho. Eu comprei, velho. Eu comprei. É verdade. Quando atualiza a temporada de rank, mês que vem. Quer dizer, ainda tem mês que vem todo ainda pra jogar. Não vai ser tipo no começo do... Outro mês, ó. Matar esgoto. Esse aqui tá dentro do A, velho. Tá dentro do A, viu? Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS. Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. O que que tá vendo, velho? Bruna 1, live infinita hoje. O Pix infinito nunca chega também, né, mané? Ó, pega a visão. Tem 90 assistindo. Se os 90 mandar um Pix de um real, mané? Já teria a live aí de 10 horas. Tá sempre assim, meu. Eu venho lá, não tem A. Eu vou ver, não tem B. E quando eu vou ver, eu quero me casa. Quer ver? Aí, pular e dar uma de novo. Hotel, hotel, hotel. Não desceu. Tô tão pobre que nem o real eu tenho. Vocês é muito caoseiro, filho. Quem não tem um real hoje em dia, hã? Qualquer... Calma aí. Qualquer crackzinha ali que vocês for na esquina vender já tem mil real na mão, mané? Deve ter mais fundo aí, velho. Eu vou pro B aqui, né? Tá com 80 de HP. Chicletinho, ele. Qual que é a arma dele, velho? Ele tá de Sheetek Pop. Puta merda, eu ia dropar pra ele, velho. Larga a mão, então. Ganhou um round, viado, ó. Ah, pronto. Pô, viado, só tá com um pente essa merda aqui. Aí... Aí não vai dar. Calma aí, meteu na granada lá no N9, ó. Aí não vai dar, não. Qual é o seu pix? Exclamação pix, mano. Ah, aqui tem a arma do... Tá, cara. Corre, todo mundo pra lá. Tá meio aí atrás da caixa do... Do Conect. Ô, nera... Matei a... Acho que tem mais um, cara. De frente, B, A, base... Vou Conect aqui, ó, aqui. Tô dando, ó. Tá... Vai abrir a arca agora. Abriu, passou. Tomou granada no pé, passou, Conect. O correu doente. Tem um fundo, se pá. Não, não, tá à frente mesmo. Acho que foi o moleque do time que atiu, amigo. O que é isso? Achei que ele tava na grade ainda, cara. Tem uma tela aqui. Calma aí, eu vou ver se eu consigo te achar aqui. Que porra é essa, jogo? Ah, mano. Meu Deus. Dei tiro na cara do maluco, velho. Fundo A1. Fundo? É o que o moleque falou. Foi meio. Deve pra Conect aí já. Tô tirando... Vou tocar. Você tá frente base. Tem streamer que bota no mínimo cinco quanto, porra. Tá achando... Tá achando caro, viado. Cara, tem um base, viado. O da base me matou. Santos Tramandino Lee mandou 50 reais. Caralho, Santos. Bom, desta Páscoa, por minha conta, irmão. Caixa de bombom, não é? Pô, dá pra comprar o coelho pra fazer o bombom pra mim, filho. Caralho, 50ão, viado. O outro já chega da praia, viado. Meu Deus, tem mais um aqui, viado. Tô com medo de coelho, viado, viado. Tô com medo de coelho de vida, viado. Esse rei tava Conect aí, viado. Tô com medo de o cara, tô com medo da minha FB lá, viado. Eu vou voltar base, foda-se, viado. É... Como é que fala? Banda de cozinha, parte amarela, detergente e água. Você pega, bota ele dentro da bacia, deixa ele em cima da bacia pra se gerar, soltar. Depois pega o detergente, passa em cima assim e vai esfregando assim. Caralho, é tomar no cu, velho. Tive que mutar, mano. O Leon tá dando tutorial de mousepad agora. Maluco, não vai se tender round pro cesouro maldito não, fio. Ouro não, é a escra de amante. Mas, porra, tudo igual. Mentira, que isso vai vir com a sua rei. Caralho, eu tive que mutar pra jogar, Bittencourt. Ele é um dano tutorial de mousepad, viado. Tchau. 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 Tchau.